E aí, tudo bem? Tudo bem. O que você achou aí do primeiro dia da oficina Filosofia Musical? É, foi o que eu esperava. Acho que os resultados estão caminhando bem. O grupo é bom, tem uma galera forte, sabe? Os esboços, os primeiros esboços que nós começamos a fazer... Estamos vendo que amanhã, quando formos fazer o papel original, a obra em si, a gente já tem uma ideia que, acho que 95% vai ser o nosso esperado, né? Dentro da nossa expectativa, a gente está caminhando bem. É o que queríamos fazer, está saindo. Sabe, que é a nossa grande preocupação, né? Que o trabalho não fosse bom, fosse ótimo, certo? E a gente está vendo isso dos alunos, dos alunos não, né? Desse grupo, né? Que não tem aluno, não tem isso não. Esse grupo está trabalhando bem. É um grupo de artista já, né? É, é uma galera que já tem um trabalho, já tem algum entrosamento dentro da área, sabe? Não tem ninguém aqui, assim, que vai descobrir esse universo, né? Que a gente está trabalhando aqui. É uma galera que já está focada, já sabe o que quer aqui. E o que você achou dessa ideia, da gente pegar e fazer essa oficina de cartazes, em vez de focar no evento todo, focar nas bandas? O que você achou dessa história? É, eu acho que outras pessoas deveriam fazer isso, outros produtores, sabe? Não é? É uma coisa tão legal de se trabalhar, dar uma dinâmica, sair daquela coisa comum que todo mundo já está de saco cheio, sabe? Cria novo público, faz uma coisa diferente, envolve a própria arte visual com a música, certo? Coisa que era para ser muito mais explorada do que é hoje, sabe? Tanto na hora de divulgar um show, um evento, os grandes eventos que a gente tem no Recife, até trabalhar com bandas, sabe? Esse envolvimento deixa a coisa muito mais rica, fortalece, sabe? Eu acho que, enfim... E pelo que você viu das atrações que vão tocar no coquetel, você acha que vale a pena ir para o festival esse ano? Porra! Se essa é um fotógrafo? Se vale, porra! Queria estar aqui, né? Para estar lá junto, participando. Fiquei com inveja de quem vai ficar no Recife. Bom, obrigada! Amanhã eu converso com você novamente, para a gente ver aí o resultado final dessa nossa oficina Filosofia Musical. Obrigada, Adelon. Obrigado também.